Está chegando! Na próxima segunda-feira, às 8h30 da noite, tem capítulo especial de A Terra Prometida, com a queda das muralhas de Jericó. E hoje em dia, continua mostrando os bastidores dessa grande produção. Hoje nós vamos conhecer os desafios da construção cenográfica de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo. Veja só! Um local a ser conquistado. Os portões se abrem e revelam uma cidade tão antiga que existe há mais de 10 mil anos. Jericó é citada inúmeras vezes na Bíblia. O nome tem vários significados. Lugar perfumado, Cidade das Palmeiras ou mesmo Lua, já que o local foi centro de adoração a deuses lunares. Pelas barbas do poderoso Baalzebú, que Josué seja destruído sem piedade. Jericó fica no vale do Rio Jordão, na Palestina, Oriente Médio. A cidade era destino obrigatório dos hebreus para a conquista da Terra Prometida. Ela é uma região de ligação. Ela é a única rota que liga a África à Europa. Que liga a África ao Extremo Oriente. Que liga o Extremo Oriente à Europa. Então, qualquer grande império, qualquer grande civilização, quando quer conquistar mais terras, precisa passar por onde? Pela região de Canaã. Eles estão há sete dias citiando essa cidade. Deve estar chegando o grande momento. Imagina, então, a responsabilidade da cenografia ao reproduzir um lugar tão importante que viria a se tornar patrimônio histórico da humanidade. Você tem uma pesquisa prévia aqui, que a gente trabalha como historiador, que passa para a gente uma prévia da nossa história. E nisso você vai trabalhando com... criando realmente. Porque muita coisa você tem que criar em cima de pequenas gravuras, de relatos. A cidade de Jericó, ela é construída, primeiro, uma construção mais antiga. Tem uma primeira muralha, que é um círculo interno. E nesse círculo interno se estabelece o palácio. Vai ter essa primeira muralha de proteção. E vai ter uma segunda muralha externa. Entre essa primeira muralha e a segunda muralha, tem as habitações menos nobres, menos importantes. Os serviços mais, como eu pude dizer, os pares sociais da cidade ficariam ali naquela região. Então a opção desse quadriculado, a opção que ela tomou pelas pedras é que a função dessa cidade é ser destruída. Quer dizer, os módulos, os quadrados, como isso vai ficar quando for destruído. A destruição de Jericó é emblemática. A cidade foi a primeira a adotar muralhas duplas como forma de poder e proteção a seus habitantes. Mas além dos famosos muros, o que mais seria fundamental reproduzir? Uma coisa também muito importante é a fonte de água, que é o poço. Porque nenhuma cidade fortificada, ela consegue sobreviver se ela não tiver um estoque de alimentos e uma fonte de água que não se esgote. Porque o cerco da cidade podia durar um mês, dois meses, três meses, um ano. E qual a diferença desta cidade cenográfica para o que foi visto em Os Dez Mandamentos? A principal diferença é, essa aqui é uma cidade mais monocromática, né? Uma diferença grande do que a gente teve em Os Dez Mandamentos, que foi uma cidade muito colorida, tanto no palácio, no templo, nas cidades, nas casas ali da cidade. É tudo muito colorido. Aqui a gente trabalha muito com monocromático, com cores de terra, do barro claro até o quase preto. Eu acho que elas se diferem da estética, mas não na grandiosidade nem na cintuosidade. Inicialmente, todos os olhos se voltam para a grandiosidade das muralhas de Jericó, claro. Mas é preciso lembrar que lá dentro havia uma cidade inteira em ebulição, com toda a riqueza de detalhes. Você tinha vida ali dentro, você tinha comércio, você tinha casas, você tinha bichos ali. Então, a gente criou algumas fachadas na muralha, onde você tem a fachada, a entrada fora, e o interior da casa é dentro da muralha. A nossa personagem, a Raabe, é uma das que moram dentro da muralha de Jericó. Você tem uma escada que dá acesso ao centro de Jericó, a rua do comércio, onde tudo acontece em Jericó, que é próximo do palácio, é ali, como eu vou dizer, o centro nervoso de Jericó. Para conseguir dar vida a tudo isso, além dos complexos que formam a cidade oceanográfica, são necessários sete estúdios. Um estúdio só para efeitos especiais, ele é tudo preparado para efeitos especiais de 360 graus, em que o efeito também é feito por pedaços, né? Quer dizer, a queda da muralha está usando a muralha real aqui, está usando um pedaço da muralha externa, está usando um pedaço da muralha dentro desse estúdio de efeitos especiais, e mais a toda a parte digital. São várias também as locações externas. Só a área da cidade de Jericó, propriamente dita, ocupa cerca de 3 mil metros quadrados. Tudo planejado para facilitar o trabalho da equipe. Então essa cidade está construída ao lado dos estúdios. Isso diminuiu muito o nosso deslocamento, mas a gente sempre tem. O nosso deserto, né? Que a gente usa a lama preta, mas construímos aqui, bem próximo da gente, um pedaço dela. A mesma coisa na parte do Rio Jordão. O Rio Jordão é o nosso personagem também, o nosso segundo personagem. Aliás, antes, né? Porque eles atravessam primeiro o Rio Jordão para depois destruir Jericó. Temos a nossa locação padrão, enceropédica, fantástica, maravilhosa, mas reproduzimos aqui também um pedaço dela. Então o que também minimiza o nosso deslocamento e faz com que a gente produza mais. O resultado é sensacional. É um projeto bíblico, né? Esse projeto monumental, nós estamos tratando de uma época épica, né? Então são milhões de pessoas, o acampamento tem milhões de pessoas, a cidade de Jericó tem 100 milhões de pessoas. Então é claro que a nossa produção, a gente não contenta tudo isso fisicamente. A cenografia, a arte, a própria direção está apoiada no projeto digital, onde a gente consegue, então, dar essa real dimensão bíblica das coisas, aumentando tudo isso digitalmente. Sendo uma novela que tenha conquista de reinos, eu acho que teremos muitas cidades reais e virtuais, né, Fernando? Muitas cidades virtuais também. Gente, é incrível, né? Uma superprodução. Então você já sabe, próxima segunda-feira, 8h30 da noite, você vai se emocionar com a queda das muralhas de Jericó em A Terra Prometida. Não percam! Não percam! Não percam!